Pois é, senhoras e senhores, eu consegui exatamente esses que vocês estão vendo na minha mão. Macaxa cheia de tomate, tomate do babro, tomate do doce, tomate. Espero que isso aqui seja um tomate. Olha só que beleza, não morri dessa vez. Bom, senhoras e senhores, antes de mais nada, sim, eu tenho certeza que vocês aí tem muitas perguntas pra fazerem nesse momento. Mas se vocês quiserem saber por que eu virei um cosplay aqui do Kratos da Deep Web, dá uma conferida aí no link que eu fixei que você vai entender melhor, beleza? Dito isso, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou extremamente empolgado pra trazer esse game aqui pra vocês, porque aparentemente, pelo que vocês me falaram, esse jogo aqui tem uma vibe muito parecida com aquele outro jogo que eu tenho trazido aqui no canal, que no caso é o Endis Apple Farm, que vocês aí já sabem que eu tenho gostado bastante, né? Pois é, senhoras e senhores, aparentemente temos mais um mistério bizarro e macabro aí para descobrirmos dentro de um jogo infantil. E o nome desse jogo em questão é Mr. Tomato, também traduzido aí pra Senhor Tomate. Pois é, exatamente por isso que eu arranjei uma caixinha cheia de tomate, que vocês viram no começo do vídeo. Bom, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês que eu não vi absolutamente nada a respeito desse game, tá? Eu estou indo literalmente a cegas aqui, porque eu quero ter a minha primeira experiência aí, tirando as minhas teorias e tudo mais, junto com vocês aqui. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal pra fortalecerem o meu trampo aqui, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre as coisas mais bizarras que vocês verão nessa vida. Inclusive eu mesmo. Pois é. Dito isso, galera, vamos partir então direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, por fim aqui estamos nós na primeira tela aqui deste game... Caralho, porra! Tá alto! Nossa, eu... Eu nem consegui ler o que tava escrito, mas... Ok, estamos aqui na tela de título, tá? Diferente de Andy's Apple Farm, senhoras e senhores, esse jogo aqui está disponível de graça e o link pra download dele tá aqui embaixo na descrição. Então, se vocês quiserem baixar e teorizar e achar os segredos vocês mesmos... Tá, e esse aparentemente é o Mr. Tomato, Mr. Tomeito, Mr. Tomate, e ele falou pra derrubar o tomate no liquidificador pra começar. Cala a boca que eu tô gravando essa porra desse vídeo, tá? Enfim, é... Uma tela de título bem colorida e bem tosca, por sinal, mas claramente essa é a intenção do criador, tá ligado? Tá, ok. Tá, então no caso o cursor é o tomate que ele falou pra dropar na porra do liquidificador. Isso é meio grotesco, né? Considerando que o bicho é um próprio tomate, né? Mas enfim, vamos lá, como jogar. Simplesmente use o seu mouse esquerdo para agarrar os objetos e use o mesmo botão para dropá-los no lugar. Como você pode usar o liquidificador para combinar comidas diferentes, mas você precisa se lembrar que nem todas as comidas podem ser misturadas juntos. Afinal de contas, a gente não vai misturar, sei lá, uma caixinha de tomate com feijão e pizza. Se bem que eu acho que teria um resultado interessante. Enfim, continuando. Você também pode combinar somente dois tipos de produtos ao mesmo tempo. Ok, é água mais limão igual limonada, tá? Entendi a vibe do bagulho. Se você tentar substituir um produto já combinado com um dos já existentes, o produto será destruído. Você vai ganhar pontos por cada resposta correta. Você pode usar esses pontos para comprar itens diferentes no shopping. Ok, temos uma tesoura, que não é muito seguro para você usar numa cozinha. Tem aquela balinha colorida que parece a porra de um remédio que eu gostava pra caralho quando era criança. E tem uma lanterna. Ok, justo. Pra que eu usaria uma lanterna? Enfim. Você pode usar até mais pontos se você fazer tudo perfeitamente. Você pode usar itens já comprados apertando a tecla E e pode mudá-los nas setas esquerda e direita do seu teclado. Alguns itens serão usados automaticamente se estiverem selecionados. O número dos itens restantes não será mostrado durante o jogo. Então lembre do número antes de começar o game. Tá, então o jogo já tá dando o próprio defeito. Por que que não anota a porra do número aí? É uma linha de programação, meu nobre. Ok. Eu acho que eu aprendi tudo. Vamos dar uma olhada no shopping? Ok, temos seis itens aqui aparentemente. Temos as tesouras, né? Podem facilmente cortar fábrica ou cordas finas. Aqui precisa de 20 pontos. É a lanterna. Ok. Pode iluminar uma área pequena por um tempo pequeno de tempo. Pra que isso? Faca da cozinha. Desconhecido. 500 pontos. Meu Cristo. Normalizador de som. Pode normalizar o som na área em um dos metros desse dispositivo. Doce. O doce que pode animar qualquer criatura. Puta que pariu. Vai começar a surgir os bichos de Chernobyl. Isso aqui eu não sei o que é e não tem nem preço. Foda-se, tá ligado? Não temos pontos, então não resta mais nada a não ser começar. Então, vamos dropar o tomate. Tadinho do tomate, mano. Caralho, já começou? Meu nobre, se afasta. Tá. Ok. Tá, ele falou que a gente tem que alimentá-lo porque ele não consegue se alimentar e ele não quer ficar puto. Então vamos lá, ele quer uma maçã? Então toma uma maçã. Ele não quer... Ah, pera. Ok. Maçã. E eu vou... Eu não sei o que que é isso. Mingau? Leite? Sei lá que porra. Foda-se. Hum, deu ruim. Quer isso aqui? Eu não pedi por isso. Fazer um rumo, tá? Ah, ele quer ketchup? Você é um tomate, né? Você não precisa disso, mas enfim. Caralho, olha o cenáriozinho, velho. Todo... Tem alguma coisa escrita ali atrás que eu não consigo ver, mas enfim. Tá, vamos dar o tomate pra ele. Vamos dar o que ele quer. Ele quer comer salada, ok? Toma essa salada, enfia no seu cu. Quer sopa de tomate, tá bom. Ele quer creme. Tá, toma essa porra. Ai, tem sushi. Eu fiquei com fome de sushi. Será que eu bater o bacon com o sushi e ficar bom? Nossa, esse jogo tá nojento. Toma, come essa porra. Eu quero steak. Quer um steak? Então toma. Isso aqui é o quê? Não dá pra ver o que é o bagulho, né? Drop essa porra aí, foda-se. Come essa merda. Eu quero comer salada. Tá, ele quer salada? Então toma essa porra dessa salada. Eu ia dar gelo pra ele comer, né? Eu quero cherry. Ele quer cherry. Ele quer cereja. Toma cereja. Eu quero comer um frango franco. Batata frita. Isso me deu até fome de novo. Ok. Eu quero um creme. Ali em cima tem um contador com a quantidade de comida que a gente precisa dar. Cara, isso aqui é o frango inteiro? Gordo? Por isso que é redondo desse jeito. Tá, ele quer mais creme. Ok. Eu quero um steak. O creme não é creme, né? Mas é... Enfim, foda-se. Tá, ele quer um steak. Eu tô dando tudo que ele quer, tá ligado? Eu quero um peixe. O jogo mais fácil da existência. Eu quero um chocolate. Toma, uma sopa de chocolate, filha. Nossa, eu misturaria o... Eu quero comer um salado. A batata frita com o chocolate fácil. Eu quero um ovo. É um ovo? Te dou até dois, meu nobre. Eu quero comer um frango franco. Caralho, come pra caralho essa porra. Não enjoa, mano. Deu comer um frango inteiro. Eu quero um cheeseburger. Ai, que delícia. Ai, que gosto. Hum, cheeseburger. Eu vou bater no liquidificador. Eu quero um apple. Tá bom. Toma. Tá cheio? Tá satisfeito? Obrigado. Eu tô cheio agora. Me visite agora. Ok, dá pra gente comprar algumas coisas agora, tá? Dá pra gente comprar a lanterna. Nossa, cara. Essa faca é muito cara, mano. Ok, eu vou comprar a tesoura. Inicialmente, tá? É o que a gente pode comprar. A gente podia comprar outras coisas, mas enfim. A tesoura já é um pouco mesmo. Será que eu tenho que ficar rejogando o jogo? Tipo, pra ver alguma coisa acontecendo? Bem-vindo de volta. Salve, salve. Meu nome é Green. Eu quero um combo. Tá, eu quero um combo. Ah, ele quer um combo. Pera aí. Tá, ele quer um combo. Então, bota aqui, bota aqui. Ah, ah, tá. Não, não, tá. Você não sabia que a lei da física funciona assim? Você bate os doidos no liquidificador, vem um combo. Você bate o arroz com feijão no liquidificador, sai o arroz prato prontinho. Que porra é essa, jogo? Tá tudo errado. Eu quero comer alguma salada. Salada? Eu ia te dar um chocolate, se você quisesse. Eu quero comer alguma franja com o ovo. Ok, batata. Puta, eu podia misturar batata. Eu quero comer alguma franja com o ovo. Batata com cenoura. Eu quero comer alguma salada. O que é isso aqui, tá ligado? Esse molho, eu queria saber o que é. Será que eu posso misturar? Não, não misturou. Ah, então foda-se. Come essa porra aqui, vai. Come essa merda. Inferno. Isso, morre. Eu não pedi por isso. Eu quero um limão. E se eu der tudo o que ele não quer? Se eu der um sushi, eu vou dar tudo o que esse corno não quer. Eu não pedi por isso. Eu quero alguma salada. Quem? Liga. Eu não pedi por isso. Eu quero um dono. Tá, quem? Liga. Que jogo estranho, gente. Eu vou misturar o peixe com a sopa de tomate. Pode ser, meu consagrado? E aí vai dar errado, eu vou te dar isso aqui. Só pra rir. Eu não pedi por isso. Eu quero um combo meal. O nível de raiva dele tá subindo, mas tipo... Não tá mudando nada na gameplay, mas vamos ver. Vamos continuar jogando aqui. Tá bom, pega essa porra. Eu vou começar a dar as coisas que ele quer. Tá bom. Toma essa merda. Eu quero salame. Que é um salame? Um salamão, mano, inteiro? Tó? Come? Às vezes ele não quer comer. Eu quero um salame. Tá bom, quer molho? Então enfia o molho no cu. Eu quero pimenta. Pimenta? Toma pimenta. Se quiser tem leite aqui depois. Cucumber, tá. É, pepino. Toma pepino. Eu quero um coquetel de chocolate. Um coquetel de chocolate? Nice. Então vamos lá. Esse jogo tá fácil, gente. Toma essa bosta. Horrível. Parece um ovo maltinho, todo fodido. Eu quero frango com patatas. Chicken with potatoes. Tá bom. Frango com batata. Ok. Ok, justo. Bate no liquidificador e vai sair exatamente o que você quer. Toma. Eu quero um pétalo. Tá bom. Eu quero um fio. Ok. Será que eu tenho que, tipo, dar pra ele o mais rápido possível? Eu quero um chocolate. Tá, ele quer sopa de chocolate. Tipo assim, eu tô ganhando mais ponto agora. Quer dizer que eu posso comprar mais coisa. Quer peixe? Então tá bom. Eu quero um cheeseburger. Ó, os itens aqui que eu tenho tá tudo desfocado, tá ligado? Pera aí. Eu tô muito confuso desse jogo, gente. Eu quero um vaso de leite. Tá, toma leite. Toma leitinho aqui, nenê. Toma. Toma. Massa verde. Ok. Eu estou cheio por agora. Visite-me quando eu vou ficar hungry de novo. Foda-se, foda-se, foda-se. Limpa a boca, limpa a boca. Bem-vindo ao meu jogo, amigo. Tá, ok. Deixa eu ver aqui o que eu posso mais fazer. Posso pegar o flash light. Eu posso pegar quase tudo, na real. Posso pegar o doce. Falta esses dois itens aqui que é... Ah, não. Se bem que não é tão difícil assim pegar a porra da faca. Eu esqueci de ver como é que eu jogo. Bem-vindo. Eu estou muito hungry. Eu quero um pouco de gelo. Tá. Você quer gelo? Toma. Eu vou alimentar ele mais um pouco. Ele quer morango, tá. Toma um morango. Filha da puta. Eu quero um copo de água. Eu quero peixe. Ok. Apareceu uns bagulhos surpresa. Que isso? Um saco de lixo? Eu estou confuso. Eu vou dar para ele, Foda-se. Tomara que seja veneno. Eu não pedi por isso. Eu quero salame. Tá, salame. Toma salame. Não deu nada, gente. Eu quero um pouco de sopa de chocolate. Será que eu tenho que acertar? É aleatório? Eu quero um pouco de sopa de chocolate. Ah, acertei. Ok. Acertei. Tá. Eu quero sushi. Eu quero sushi. Eu gostei do jeito que ele falou sushi. Eu quero um ovo frio. Cara, como que eu vou acertar qual? É a unidunite, caralho. Eu não pedi por isso. Eu quero um pouco de espagueti. Puta que pariu. Agora ele vai ficando mais puto, mano. Puta merda. Eu quero salame. Você quer salame? Será que eu consigo cortar? Eu quero peixe. Como é que eu corto essa porra? Ah, eu tenho que apertar o E, irmão. Tá, entendi. Então, a tesoura é utilizada pra cortar o saco surpresa. Então, toma essa porra. Come. Eu quero um pouco de sopa. Agora eu usei a tesoura, mano. Fudeu. Fudeu pra caralho. Eu quero um vaso de meldina. Toma. Toma, caralho. Eu quero um ovo. Caralho, que é gelo, mano. O que é isso? Eu quero um steak. Ah, o steak pelo menos tá fácil. Não tá aleatório. Eu quero um arroz. Fudeu. Tomara que seja esse. Eu quero um tomate. Yes! Na mosca. Eu quero um pão. É esse. Confia. Merda! Eu não pedi por isso. É merda? Eu quero um pão. Tá, quer galinha. Toma galinha, então. Galinha, qualquer. Eu quero um tomate. Quer sopa de tomate? Sopa com o seu cérebro. Eu quero um pão. Ai, mano. Tomara que não aconteça nada se ele chegar no 10. Ai, caralho. É isso. Droga. Eu não pedi por isso. Que pena, né? Ai! Tá caralho! Eita, porra! Deu merda, deu merda. Que isso? Eu sabia que aconteceu. Meu Cristo! Que que esse satanás quer agora? Mano, do nada! What the fuck? Eu não tô mais ganhando ponto. Caralho. Ali atrás tem escrito sorry no bilhete. Agora eu consigo ler. Meu caralho, velho. Tá, isso é muito creepy. Nossa! Eu joguei meu mic longe e abriu essa porra no navegador, velho. Caralho, velho. Calma. Calma que eu... Calma que eu não esperava por esse jumpscare. Eu achei que você ia voltar pro menu de boa. Olha, eu acho que eu posso pegar isso aqui e transformar numa NFT e começar a passear com ela no Twitter. O que que vocês acham? Caralho! Eu... Eu só reabri o jogo. Eu só reabri o jogo. Que isso? Que que é isso? Meu irmão. O jogo não abre mais. Eu tiltei tanto o cara que o jogo não abre mais. É sério? Cadê o jogo? Cadê o jogo? Eu queria jogar. O jogo parou de abrir. O jogo parou de abrir. Ele literalmente não abre mais. Pô, até que o jogo foi curto. Ok, senhoras e senhores. É o seguinte. Eu tentei reabrir o jogo de todas as formas possíveis. Só que, infelizmente, eu não consegui. O jogo simplesmente não abre. Não existe nenhuma pasta oculta aqui no Windows onde eu possa, sei lá, deletar o save. Ou fazer algo parecido com o que eu faço em outros jogos. Porém, eu decidi dar uma olhada na página de download do game. E aí é que tá o meme, tá ligado? Se você descer aqui embaixo, você vai ver o seguinte. Olha só. Mr. Tomatoes S++. O que que é isso aqui? Se trata de uma outra versão do game. Aonde, basicamente, você pode resetar o jogo depois de zerar. Porque, como o próprio bagulho fala aqui em cima. Você só pode zerar o jogo uma vez. O que significa que você não terá uma segunda chance. Pelo que eu verifiquei. Esse jogo, de fato, tem vários tipos de finais. Dependendo do que você vai fazer no jogo em si, né? Eu peguei o pior final. Porque é de praxe. Vindo da gente. Tá ligado? Mas, enfim. Depende somente de você. Tem que ser melhor. A única forma de você conseguir ver os outros finais. É se você baixar essa versão plus. Só que, no caso, você só consegue baixá-la se você pagar 5 dólares ou mais. Ou seja, tipo, você tem que, meio que, comprar o jogo. Tá ligado? 5 dólares, no mínimo. Pra você baixar as duas versões e ter aí disponível quando você quiser. Aí, sabe o que eu fiz? Comprei. Então, vamos lá. Ok. Ok. Consegui resetar. Desta vez, pelo menos, aparece uma tela pra você apertar o Enter. E agora você consegue resetar. Isso não aparece no jogo normal, tá? Eu acho que meio que ele deve deletar algum arquivo no PC. Sei lá que diabo faz isso aqui, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, aqui estamos novamente, tá? Zerado de pontos, tá? E, como eu falei pra vocês, existem múltiplos finais aqui, tá bom? Eu vou tentar explorar pra ver se eu acho mais alguns aqui. Ou um ou outro, não sei o que. E, dependendo aí, se vocês gostarem, se vocês quiserem ver mais desse jogo. Sem problema, eu trago um outro vídeo aí, trazendo mais coisa, tá ligado? Porque realmente parece que tem bastante coisa aqui. Então, vamos lá. O que você quer mesmo, seu corno? Você quer isso? Eu espero que eu acerte. Ah, nice. Beleza, então. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar... Eu vou ficar alimentando esse corno aqui até ele explodir, tá ligado? Já volto aí com vocês. Bom, gente. Por incrível que pareça, esse jogo exige um nível de estratégia aí que eu honestamente não esperava pra um jogo supostamente infantil, tá ligado? Basicamente, o que eu tô fazendo aqui. Quanto mais combos você faz, quanto mais comidas corretas você dá pra esse maldito tomate, mais pontos você farma. Então, no caso aqui, eu comprei bastante tesoura. Eu tô na minha terceira jogatina aqui nessa bagaça dessa cozinha, tá? E as tesouras eu tô utilizando pra cortar as embalagens pra dar pra ele a comida certa. Por exemplo, aqui eu já não preciso cortar, porque ele já pediu algo que não tá na embalagem. Por aí vai, entendeu? Eu quero um copo de leite. Ó, quero um copo de leite. Por enquanto tá tranquilo. Eu quero um supe de tomate. Aí agora fudeu, tá ligado? Agora eu preciso pegar. E agora não tem mais tesoura. Eu quero um supe de leite. Aí agora é o nidunité. Vai ser esse aqui? Eu quero um copo. Yes! Aê! Dei sorte, dei sorte. Eu quero bacon. Fica bacon, tomo bacon. Eu quero potato. Fica batata, toma batata, encana no cu. Eu quero strawberry. E ele quer morango. Ok, acabamos mais uma rodada. Beleza. Aí agora com os pontos que eu adquiri, eu preciso comprar as coisas específicas pra eu conseguir sobreviver na próxima vez. Porque se ele chegar a 10, acabou. É aquele final ruim, tá ligado? Então no caso aqui, eu preciso tentar comprar essa faca porque... Ela tá atrativa. Eu acho que eu vou enfiar pelo menos no olho esquerdo dele, tá ligado? Mas enfim, eu vou fazer o seguinte. Preciso comprar umas coisas pra isso. Na verdade tem esse doce aqui, né? Posso ter sido... Isso aqui eu não sei o que é, não sei quanto custa. Mas eu não posso comprar, tá ligado? E normalizador de som. Cara, eu não faço a menor ideia, mas... Não sei, eu vou comprar umas tesouras. Vou comprar um desse. É, tipo assim, o foda é isso. O jogo ele te exige ir fazendo esse equilíbrio de compra, tá ligado? Você meio que se sente num supermercado nessa porra. Então, vamos ver como que vai ser agora. Ah! Calma. Pera. Lanterna? Eu nem vi o que ele pediu, irmão. Eu nem vi o que ele pediu nessa merda. Eu acho que foi isso, né? E aí? Ah, tá, voltou a energia. Eu fiquei em choque, eu não vi o que ele tinha pedido. Caralho, eu tenho que prestar muita atenção nos bagulhos. Eu fico de choque do nada. Esse jogo tá embaçado. Eu quero... Eu quero... Eu quero o steak. Eu quero sushi. Eu quero strawberry. Puta que pariu. Eu quero uma grana de água. Caralho. 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 Toma essa água e enfia no cu, otário. Com coco com potatoes. Tá, pera. Aqui. E aqui. Caralho. Não tô vendo nada. É fodeu. Foda-se. Foda-se. Enfia no cu e toma no cu. Eu tô indo full cagado aqui Caralho, porra Maldito desgraçado Arruma essa luz, paga a conta Puta, fodeu, e aí Esse? Droga Cara, eu fiquei vidrado nesse jogo que vocês não tão ligados Porque quando pisca a luz, dá pra, tipo, você ver durante um frame, assim, as coisas estão na mesa Eu não sei como eu consigo passar disso, eu nem sei como dinheiro eu tenho, mas enfim É uma grana boa aqui É de fato Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer 500 pontos é muita coisa, gente É muita coisa, velho Pior que eu vou ter que comprar coisa pra caralho aqui Aí eu não consigo farmar os pontos do maldito ponto pra comprar aquela porra Bem-vindo de volta Eu tô muito hungry Eu quero... AAAAAA É pra isso que serve o normalizador de som, então Ah, tá Deveria ter comprado ele, né Que jogo maldito, velho Que jogo maldito Rapaz, no meu cu então, tá ligado? Tem que comprar um milhão e meio de coisa nessa porra Não dá, não dá Não tem como, velho Não tem como Vou pegar o final ruim de novo É isso Deu ruim de novo, gente Deu ruim de novo Eu não faço a menor ideia de como que eu vou conseguir isso aqui Mas eu vou tentar uma última vez Ok Tá complicado Tá complicado, mas a gente tá indo Tamo chegando lá, pelo menos É... Eu acabei vendo uma informação incorreta Pelo que eu verifiquei, parece que você não ganha mais pontos se você combar Na verdade, cada fase que se passa, você vai ganhando menos pontos pra ficar mais difícil, tá ligado? Então eu tive meio que essa... Ah, é 500, mano Caralho Tá Talvez Nossa, mano Pior que eu gastei pra caralho Por que os bagulho tem que ser tão caro, velho? Nossa, mano Pior que ele é muito exigente, esse arrombado Tá, eu vou tentar fazer uma última tentativa aqui Vamos ver se eu for Ah, é um curno arrombado mesmo, de merda, né? Pior que eu não vi onde tá o ketchup É, eu ia acertar Toma essa merda Trouxa Tá, só pode ser esses dois Porque é frango com batata e tem que ter no cu Tá, sopa de chocolate Donut Bacon Tá vendo como você tem que ficar focado? Pimenta Beleza Copo de leite Frango frito É, esse aqui não vai ter como Frango frito com salado Como que eu vou saber qual que é o frango? Peraí Esses dois, ele falou Peixe frito? Ah, é peixe frito, não é frango frito Batata Enfiar do cu Tá, o ovo é no meio, tá vendo? Não consegui ver Tá, sopa de tomate Sorvete Sorvete, você tem que misturar o creminho aqui com o gelo Pronto, sorvete É assim que faz sorvete Todo mundo sabe, né? Limão Tá, cereja Obrigado Chocolate Salada Tá, pifão Eu quero sushi Sushi do bábbro Agora eu não sei qual é, porque deu os dois Tá, vai esse, foda-se Caralho, na mosca! Eu quero chiquinho com patatas Frango com batatas Frango com batatas, puta que pariu Eu vou no chute, gente, eu vou no chute Eu vou chutar aqui, essa aqui, essa aqui são as batatas É, deu merda e enfia no cu essas batatas do caralho Caralho Eu sou da puta Paga a conta de luz Eu quero um pouco de ketchup Ketchup é no meio Eu quero pimenta Pimenta Tá Eu quero bacon Bacon Cara, esse jogo é difícil pra caralho Eu quero um pouco de espagueti com tomate Espaguete com molho de tomate Maluco exigente do caralho Maçã é o último aqui, toma Eu quero salame Não? Salame? Quase que eu dei o pepino pra isso arrombar Eu quero strawberry Tá, morango, falta pouco Eu quero um pouco de gelo Quer gelo? Caralho, fodeu Vai esse Vamos no chute Eu quero comer algum salado Yes! Tô pegando um RNG bom aqui Sopa de tomate É, eu vou cortar, foda-se Não custa nada Eu quero comer alguma salada Salada Eu quero um cucumber Oh, shit! Vai esse Eu quero sushi Vai esse Droga! Eu não pedi por isso Eu quero um ovo Eu não pedi por isso Eu quero um chocolate Caralho! Eu não pedi por isso Eu quero um glass de água Puta que parecia eu perder esse aqui Eu ia ficar muito puto Eu quero um combo Ah, o combo Eu já vi onde tá a porra do combo Caralho Pede um McDonald's na porra Nossa, eu que vou desachar um saldo bagulho Toma, essa merda Ok, eu estou full por agora Visite-me quando eu estaria hungry again Isso é muito difícil Isso não parece Mas é muito difícil Cara, é pior que faltava só cem, mano E agora eu tô sem estoque, tá ligado? Vou comprar esse Vou comprar Na verdade a lanterna Se você parar pra pensar Eu nem preciso da lanterna, tá ligado? Isso aqui eu vou comprar mais Nossa, mano Esse jogo exige uns bagulhos muito capirutos de você É muito maldita essa porra Ah, legal, eu não vi onde tá essa porra Tá aqui Toma, enfia no cu Tá Isso aqui é o que, seu corno? Eu tinha que ter deixado esse selecionado Obrigado pela informação, jogo Obrigado Obrigado, jogo Muito obrigado Ah, não vi onde tá a porra Caralho, mano Fica no cu essa pimenta Toma Caralho, susto Ah, não vou passar disso aqui, mano Eu não vou passar disso aqui Limonada Primeira vez que essa corna aqui pede limonada Inferno Toma essa porra Sushi Sushi Caralho, cadê a porra do sushi, irmão? Aqui o sushi Ketchup Ketchup Toma um ovo I want to eat some french fries Batata I want to steak with mashed potatoes Ah, não tem como Não ia nem ter como Cara, acho que a única coisa que vale a pena pegar é o bagulho de som e... E a tesoura I want some ice E o gelo Eu acho que assim é mais fácil I want some tomato soup Sopa de tomate I want some spaghetti with tomato sauce Tá, só pode ser esses dois aqui Você tem que usar um pouco a lógica Se nenhum dos dois é o que ele tá pedindo I want some carrot soup Tá, eu já vi onde tá, felizmente Tá na ponta I want an ice cream É um sorvete? Então só pode ser esses dois Não preciso utilizar nenhum item Felizmente Beleza I want a donut Você quer um donut? Toma I want some ketchup Ketchup I want a steak Você quer um steak? Toma I want a steak Agora fodeu Agora você quer me foder Me beija, né, caralho Tá, então é esse Eu vi, eu vi Felizmente eu vi onde tá essas porra Ainda bem que eu sou esperto I want sushi Tá, o sushi tá no meio I want cheeseburger Caralho, essa porra Essa energia I want to eat some salad Filha da puta, mano Ainda bem que eu consigo ver tudo I want chicken Frango Fudeu Agora fudeu, gente Acabou Eu não pedi por isso Pau no cu da porra Desse jogo do caralho Vai se fuder essa merda Não quero mais Não quero mais É muito difícil Exige muita estratégia Vai tomar no cu esse jogo Bom, gente Como vocês puderam ver Eu quebrei a cara Muitas vezes aqui, tá bom? Apesar de ser um jogo simples Esse jogo é extremamente complexo Bem difícil Exige bastante estratégia E como eu falei pra vocês Não compre a lanterna Porque não vale a pena Tá ligado? Se vocês gostarem desse vídeo Eu posso fazer um outro vídeo Tentando fazer os outros finais Se é que é possível Essa merda Tá ligado? No mínimo Posso ver um vídeo Assistindo essas bagaças Mas essa foi minha primeira tentativa Então falem aí embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Desse jogo aqui De fato É um jogo interessante Não tá nem nos pés De Endes Apple Farm Na minha opinião Mas é um jogo bom também É um jogo legal Um jogo simples E um jogo bizarro Como vocês puderam ver essa bagaça Mas é aí, galera O que vocês acharam do vídeo? Vocês curtiram? Vão ver eu me fodendo aqui Durante quase uma hora Pelo menos no bruto Tá uma hora Pra vocês vai ser menos Mas enfim De qualquer maneira Deixa o like aqui Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Aqui eu trago tudo E mais um pouco Sobre as coisas mais bizarras da vida E comentem embaixo Especialmente se vocês quiserem Ver mais vídeos aí A respeito desse jogo Ou pelo menos mais um vídeo Que eu acho que vai ser Mais que o necessário Tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso armazenar aqui Meus tomates na geladeira Senão essa porra vai estragar Tá ligado? E isso aqui tá começando A ficar meio derretido Pra dizer o mínimo Bom, senhoras e senhores Eu vou me despedindo Falou, até a próxima É nóis e Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho